Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir a etiqueta de envio do Mercado Livre na impressora térmica Argox OS2140. No seu painel de vendas do Mercado Livre, depois que emite a nota fiscal de uma venda, aparece aqui o botão imprimir a etiqueta de envio. Você clica nele e vai baixar um arquivo zipado com a etiqueta. O arquivo baixado é esse aqui, então você tem que extrair ele, a etiqueta de envio, no arquivo TXT. Esse código está na linguagem ZPL, que é a linguagem da impressora Zebra. Então para Argox conseguir imprimir ele, você tem que atualizar o firmware da impressora. A empresa que te vendeu a impressora normalmente consegue te ajudar. Depois que você atualiza o firmware da sua impressora, automaticamente aparece uma nova impressora aqui nas suas configurações do computador, que é a Argox OS2140. E é justamente aqui que a gente tem que entrar para conseguir imprimir a etiqueta. Você clica aqui, então gerenciar. Depois propriedades da impressora, ferramentas, ação, enviar arquivo para impressora. E aqui você seleciona a etiqueta de envio. Quando eu clicar em Abrir aqui, a impressão já vai começar. Veja que a etiqueta foi impressa corretamente. Se você precisa saber como instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos inclusive esse modelo usado para etiquetas de envio e Ribbons também. Obrigado.